Vamos gente, tá apagando todas as luzes, meu Deus, caraca, vamo embora rápido Vem por aqui, 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 vai, 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 é melhor vocês saírem Bibi, olha teu primo, caraca, montei no teu primo, montei no teu primo, meu Deus Meu Deus, deixa o meu primo em paz pelo menos Ô, 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 por que você tá dando assim os animais à floresta? Não, esse aqui não é os animais, esse aqui é tu não Meu Deus, que feio, já, que feio Mano, para de bater, vocês são loucos Você viu como aquele cara é perigoso, né, você viu que ele tava ali e ele tirou todas as luzes, né, é melhor a gente confiar nele É, foi meio estranho realmente, mas então eu não fiz nada demais Meu, não é questão de fazer nada demais, é que eu falei pra você aqui, é perigoso Imagina se você virar uma escrava, você quer virar uma escrava pro resto da sua vida, trabalhar aqui? Não Ou você quer curtir? Eu quero curtir Então vamos pro meu acampamento, vem cá Tá bom Mas como você pode garantir que ele não é do mal? Cadê o resto dos seus amigos? Vem logo, gente O que que eles estão fazendo aí embaixo? Pera aí, me espera aí, galera Tô chegando, tô chegando, domestiquei teu primo Opa, oi Meu Deus Cheguei Quantos anos esse seu amigo tem? Eu não sei Oi, galera Eu juro que eu não sei Gente, de qualquer forma, ó, eu vou levar vocês pro meu acampamento e lá eu acho que é o lugar mais seguro que existe, tá? Não o lugar mais seguro, mas é um lugar legal Vem aqui Tá bom, leva logo Ai, caraca Vocês estão confundindo em alguma coisa? Pera aí, igual Ô, Ítalo, ô, Ítalo Cuidado aqui, tem um buraco gigantesco Eita Tu quer uma maçã? Meu, você vai... Eu quero, quero Não, não, tô falando com o burrinho que se chama Ítalo mesmo Cuidado aí Ai, caramba, tá muito alto isso aqui É por aqui, Ítalo Toma cuidado, Vivi Vai, segue reto, prima, vai Isso aqui é muito perigoso, você não acha? Ai, primo Você nunca foi acampar antes? Não, claro que não Sério? Ai Não Ai, consegui Que lugar escuro Caraca É aqui o adoramento? Não, ó Será que tem um bicho aqui? Tem um bicho aí, toma cuidado, galera Cuidado com os bichos Não tem nada aqui, não Falou, galera, vou embora Vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui O quê? Vem o quê aí? Vocês sabiam que antigamente dentro dessas cavernas aqui era encontrado várias coisas antigas? Como assim? Que as pessoas moraram? Tipo o homem das cavernas? Sim, aqui morava pessoa É até engraçado, né? Porque, tipo, é um buraco, né? É uma caverna Caraca Não tem uma caverna, mas... Que legal É interessante, né? Mas vamos continuar antes que escureça Quem tá com esse isqueiro aqui? Eu, Gia Me dá Não, é meu Não é permitido... Ô, Bibi Fala pro seu primo que não é permitido isqueiro Ele não é meu primo Você é meu primo É seu primo Ele é o quê? Seu amigo só? É, Oxi Tu tá louco? Me dá Gia, toma cuidado com isso Você pode botar fogo na floresta É verdade Eu tô botando fogo em um lugar que nem tem árvore Meu, se o... Seu amigo é meu, Lu Ah, não quero nem saber Se aconteceu alguma coisa com o pé dele Ah, Ítalo Por que você tá parado aqui? Olha o que eu achei aqui, Ítalo Olha o que eu achei aqui, Ítalo Olha esses ovos Ah, isso aqui é de galinha Me dá Eu achei que era de dinossauro Ele quebrou Me dá, me dá o que, ô Alguém quer montar no Ítalo? Alguém quer montar no Ítalo? Ô, 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 Gia Me dá esse isqueiro aí Vai, é sério A gente vem acampar E não se faz fogo assim Se faz fogo com pé e gravido Ah, pega aí Tu acha que eu preciso disso Se soltar fogo pela boca Ah, dragão Então, eu também tenho um olho, sério Não, é logo aqui atrás, hein Me segue Vem por aí Ninguém quer montar no meu burrinho Ninguém quer montar no meu burrinho, sério Tadinho dele Ninguém quer Tô triste Calma, tá chegando Ele na frente Ele ganhou Gente, gente, gente Chegamos, chegamos Mas calma Aqui eu tô pra mim? Eu quero falar pra vocês de alguma coisa Sim, mas antes de Antes de qualquer coisa, ó Não tirem nada do lugar Porque tudo que tem aqui Foi construído com muito esforço Tá? Na verdade não com muito esforço Mas com muito esforço Tem marshmallow aqui, galera É, o meu burrinho fez cocô ali no canto Tá, tá Gente, eu quero falar com todo mundo Vem aqui, vem aqui todo mundo Oi Tá Vem aqui todo mundo Então, ó Temos meio que uma rotina Aqui, né Que é o quê? Durante o dia a gente caça As coisas pra comer, né Porque, querendo ou não Ninguém trouxe biscoço pra comer Eu trouxe Eu trouxe também Eu não trouxe Tem café? Eu quero café Tá De qualquer forma A gente vai ter que ir atrás Da nossa própria comida, né Então durante o dia a gente caça A gente pesca A gente procura lugares perdidos Igual aquela caverna ali E durante a noite a gente conta histórias De terror e tal Então Temos bastante coisa pra fazer aqui, né Bastante coisa bem legal Mas, Ito E, Bibi Essas coisas aqui, ó Que eu trouxe, por exemplo Essas carnes aqui Não vai poder usar? Olha Eu não vou te proibir de comer, né Porque, querendo ou não É comida e vai estragar Mas eu acho mais produtivo Você Sei lá Dar essa comida pra Pra algum Pra mim Algum animal daqui Sem ser um animal Com o amigo aí Oi, Itano Oi, Itano Uma pergunta Fazendo favor aqui A gente tá com a roupa dos outros caras A gente não tinha que ter devolvido? Eu acho que não Não tem problema agora Vocês ficarem com essa roupa Porque aquele cara já tá Pode lá Ah, é Deixa que Esquece aquele cara Aquele cara Ela é Não dá pra confiar nele Sério Por quê? O que ele fez de mal pra ti? Não é É questão de não dar pra confiar mesmo Você vai confiar em qualquer pessoa que você vê Na frente Se parar uma pessoa hoje Você vai confiar nele? Não pode confiar Você sempre tem que Tem que ter uma visão do cara, né Sim, verdade Então tá Eu vou embora Tchau Oi, Itano Sério Eu tô muito cansada já A gente andou o dia inteiro E Pra dormir já, galera Eu também Eu tô muito cansada Se quiser descansar um pouco Pode descansar ali Enquanto eu continuo conversando com seus amigos Tá E aí já tá anoitecendo Ih, Itano Tu tem que limpar Tem que limpar o cocô do burrinho Limpa pra mim, por favor Descanse um pouquinho Descanse um pouquinho ali Que eu vou continuar conversando aqui Com seus amigos Tentar fazer uma misagem Cuidado esse biscoito Tá bom, então Ai, caralho Que cansaço Olha o sol Já tá se pondo, galera Cês não querem ver o sol se pôr comigo? É Olha isso É legal Olha isso Lá em cima Lá em cima Ah, não Você vir lá em cima não Ah, nem ferrando Ah, eu vou, eu vou Eu nunca vi o sol se pôr Nossa Na cidade grande também tem sol, sabia? Mas tem muito prédio É, mas tem certas coisas Que a gente tem que deixar Tomar um tempinho, né? Porque, meu Pôr do sol Nascer do sol É tudo lindo Ai, eu vou bronzear aqui Caraca, olha Já vai se pôr, galera Ah, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Por isso que eu gosto da natureza Ah, vai demorar ainda Não vai Não vai não Já vai ser agora Olha lá Olha como a cor Nossa, olha que legal Olha É verdade A cor do sol tá mudando Olha Tá ficando mais laranja Sim É, gente Mas, querendo ou não Temos que tomar bastante cuidado também Porque escuro na cidade é uma coisa Escuridão na floresta é outra coisa Como assim? Como assim? Vai ter bicho, bebê Eu não sei se você sabe Mas o... Que isso? Ai, minha perna Caiu embaixo Ai E agora? Gente, já ficou de noite Tá a mão Olha ali Olha que bonito É a lua Né E o sol já tá indo Mas olha pra lá, galera Olha o sol O sol já tá indo Nossa, que incrível Eu nunca tinha visto isso antes Olha pra trás de vocês Olha pra trás de vocês Ali o ar Olha que legal A lua entra aí Eu acho melhor a gente Agora que a gente já viu o sol se pôr E a lua nascer Vamos dormir? Vamos Vamos, vamos logo Eu vou continuar um pouquinho acordado Porque eu gosto Eu gosto da noite, né? Eu quero comer marshmallow, Ethan Me dá marshmallow, por favor Ah, é verdade A gente podia comer um pouco de marshmallow Por favor Hoje Hoje não dá Porque eu não separei as coisas também Ele ia dar só pra mim Daí vocês veem Agora ele não vai me dar mais marshmallow Tô triste Não ia dar nada, não É porque eu não separei Não é assim É que hoje Eu nem sabia que eu ia achar vocês Eu tava procurando Ali você estava perdido Então eu não planejei isso Mas eu juro que na próxima noite A gente Come marshmallow Posso colocar esse ovo pra fritar aqui? Pode? Você quer que ele nasça o quê? Um peru? Não, um ovo frito Peru já tem demais com o Pedro Aliás, cadê o Pedro? Nasceu uma gatinha Nossa Que sorte Nossa Nossa Ai meu Deus Que coisa fofa Ai que ele é meu Sou pai dele Nossa Ai meu Deus Brincadeira Não Não, não coloca Não coloca no fogo Vocês são loucos Sai daqui Sai da Ítalo Não deixe que tá no fogo Ah, conseguiu nem dormir Quer saber Eu vou dormir Poxa, vocês sigam gritando aí O que que é isso? Eu vou dormir, sério Eu não aguento mais ficar acordada Boa noite Boa noite, galera Socorro, eu tô presa Alguém me ajuda